Rapaz, olha só, gastei uma energia descomunal, indo até o Serói, cheguei lá em cima, tava todo mundo comendo quentinha, aí eu não entendi mais nada, papá. O que que... Rapaz! Olha só, o que é isso? Hã? Quê? Hã? De repente, eu tô lembrando de alguma coisa, mas como eu sei que esse programa não tem flashback, eu gostaria de passar dentro da minha própria mente, revivendo uma situação que eu estou quase me lembrando, por favor, uma música pra eu lembrar direito. Vamos refazer aquela cena. Suco! Suco! Caralho, tô derravando tudo. Ai, galera, tô tomando essa porra. Lembrei!